A Chess está logo ali Alô meu parceiro nego velho Estou por aqui hoje Hoje o pedalzinho destina a Chess Alô galera do grupo aí Escanela de aço Bora meter marcha A Chess está logo E o pedal da tarde foi até aqui Até a Chess Agora é meter marcha de volta Tapicuru Alô meus parceiros Para meter marcha